Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 23 e 25. Essa passagem, ela diz o seguinte. Diz-se então Jesus aos seus discípulos. Em verdade, vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Mais uma mensagem daquelas fortes do Cristo, falando sobre a questão da salvação. Jesus estava falando sobre a questão das riquezas, daquele, lembra, do jovem que a gente estudou, a gente vem estudando, semana, jovem rico, né, que quando Jesus disse que ele manda vender tudo, né, e segui-lo, ele fica triste, abandona, né. Legenda Adriana Zanotto E por aí vai, né. No Novo Testamento, a epístola de Tiago volta-se especialmente contra os ricos. A gente pode ver isso no capítulo 2, versículo de 1 a 7, e no capítulo 5, versículo de 1 a 6, dessa epístola. O chamado canto de Maria, em Lucas, no capítulo 1, versículo 53, louva a Deus porque o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. A passagem de Apocalipse, no capítulo 18, versículo de 11 a 20, demonstra um espírito também idêntico. Por outro lado, a gente pode lembrar de que, geralmente, na cultura judaica, as riquezas materiais eram consideradas evidências das bênçãos de Deus. A gente pode ver em Jô, capítulo 42, versículo 10, e Eclesiastes, capítulo 44, versículo 6, falando sobre isso. Mas, usualmente, o judaísmo, representado pelos rabinos, procuravam achar lugar entre essas duas ideias contrárias. É de se notar, gente, da mesma maneira que a pobreza, usualmente, era considerada uma evidência do castigo de Deus. Os pobres seriam os castigados de Deus. Isso a gente vê bem nítido no judaísmo. O judaísmo também ensinava que as riquezas expõem o indivíduo a tentações e ameaças contra a sua vida espiritual. O versículo 24, que vem da tradição judaica, serve de exemplo disso. A gente vai observando isso. Então, a gente vê que, para os judeus, é difícil. Eles têm alguma reserva contra a riqueza. E, ao mesmo tempo, a gente vê que eles falam que os ricos são abençoados e os pobres são os amaldiçoados de Deus. Então, a gente vai observando isso nessa passagem. E a riqueza material? Nessa passagem, pelos ensinos de Jesus, bem como nos textos de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 19, 21 e 24, e Lucas também, no capítulo 12, versículo 13 a 21, fica parecendo que ele concordava com os autores que tinham receio das riquezas e dos poderes conferidos pelos bens materiais. Mas, naturalmente, que não temos a definição de quanto dinheiro ou de quantas propriedades constituem riquezas. Mas, o ponto principal da lição, ainda assim, tem aplicação, tem essa aplicação, né? A riqueza, por muitas vezes, se não sempre, servem de obstáculo à vida espiritual. A gente pode lembrar da história de Zaqueu, narrada em Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10, mostra que mesmo um homem rico pode tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus. e compreende-se esse ensino de Jesus de modo relativo e não de modo absoluto. A abundância de riqueza material tende a obscurecer os alvos e os anelos espirituais e a corromper a moral. Tendem. É bom a gente deixar efeito. E a gente não pode olhar isso como sendo assim, como certo. Vai, vai obscurecer, vai corromper a moral. Nem sempre tem gente que tem dinheiro, que tem riqueza e que tem uma conduta moral. equilibrada. Então, assim, é difícil o que Jesus fala. É bem difícil, mas ele não diz que é impossível. Então, a gente não vai utilizar de forma alguma essa afirmativa da impossibilidade, né? Jesus fala assim, em verdade vos digo. A busca, a posse e a tentativa de amelhar dinheiro e as coisas que podem ser adquiridas com dinheiro são coisas que absorvem muito esforço para algumas pessoas, né? E a experiência demonstra que para algumas pessoas, rápida e facilmente, essas coisas se transformam em deuses. As pessoas passam a cultuar o dinheiro, cultuar a riqueza, a fama, essas coisas que a gente vai observando por aí, né? Então, isso é muito nítido. E é por isso que Jesus disse, Ninguém pode servir a dois senhores, porque aonde aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, né? Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. A palavra riquezas da tradução Almeida e mamon da tradução Almeida comentada são sinônimos. Essa última é transliteração de uma palavra semítica, provavelmente caudaica, mas que também era usada no siríaco e no púnico e significava riquezas. Então, é uma palavra que a gente vai encontrar ela sempre com essa visão de riqueza, né? Provavelmente é um vocábulo de origem mitológica, como se for a designação de um Deus. O Deus das riquezas, como Plutão, na mitologia grega, e o modo de Jesus usar a palavra fez alusão à personificação de mamon, indicando o Deus das riquezas como possível senhor dos homens. As pessoas se dedicam à riqueza para só ter um Deus, que seria mamon, o Deus das riquezas. Então, é nesse ponto que nós estamos aqui observando, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui o nosso estudo, para que dê tempo, mamon, né? Os servos de Deus, em realidade, ele não passa de um escravo e é justamente por essa razão que jamais poderia servir ao Pai Celeste. Os que são servos desse Deus, de mamon. Em última análise, os ricos são servos ou escravos desse Deus. E assim, dificilmente poderiam entrar no reino dos céus. Por quê? A pessoa que é rica, ela faz de tudo para manter essa riqueza, para aumentar essa riqueza. E assim, gente, nunca a gente pode generalizar. Isso é fato comum, mas não é para todos. Há exceções, como em tudo na vida há exceções. Essas pessoas gastam todo o seu tempo servindo a esse Deus. Servindo ao dinheiro, né? Seu dinheiro leva a pensar nas coisas terrenas, a ignorar as coisas celestiais. Isso é muito comum. Por causa do seu dinheiro, eles compram coisas de que não precisam. A gente olha para a nossa vida mesmo, a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa, né? Que talvez sejam mais e prejudiciais. Seu dinheiro empresta prestígio na comunidade em que vivem. Isso é claro. E eles acabam usando desse prestígio ou influência a fim de escapar a lei quando incorrem erros. A gente vê na nossa justiça aí, né? A gente tem visto tantas coisas que a gente tem observado direto, né? E a gente tem que ter que os ricos conseguem ir aos tribunais, botar os melhores advogados e vão recorrendo, vão recorrendo e acabam nunca pagando pelos seus erros. Isso é um fato que acontece. A gente sabe disso. É só te olhar para a nossa justiça. Pessoas que são condenadas em primeira e em segunda instância E aí depois, por ninguém sabe porquê, acham que o tribunal não foi o adequado e liberam a pessoa. Mesmo ela ter sido condenada por um juiz, depois por um colegiado. E aí, por causa do quê? Do dinheiro. E tantos outros casos que se repetem desse tipo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre, né? Vamos seguindo aqui. Para obter aquilo que precisam ou aquilo que desejam, os ricos usam do seu dinheiro para suborná-lo a outros. A gente sabe muito bem da corrupção. De tudo que tem ocorrido, os escândalos da corrupção que tivemos no nosso país, por causa de quê? Os ricos, os poderosos, subornando alguma coisa para levar vantagem. Ter contratos e outras coisas desse tipo, né? Então, a gente tem que estar bem atentos a esse tipo de coisa, né? Seu dinheiro, o dinheiro deles, confere poder político. No Brasil, então, a gente não pode duvidar aí. E eles acabam abusando desse poder. A gente sabe toda a relação de empreiteiras com a política, o que deu aqui no Brasil, né? O dinheiro é um Deus que ignora o clamor dos pobres, pedindo justiça. E que só dispensa os seus benefícios àqueles que têm mérito monetário, cujo padrão e posição são determinados pelo poder financeiro. E é muito comum. Muitas vezes, até dentro das casas espíritas, as pessoas que têm mais dinheiro são tratadas melhores, acabam tendo funções mais importantes dentro de uma instituição do que os que são pobres. E a gente não pode dizer que isso é mentira, porque é um fato que ocorre realmente. E por causa do dinheiro, os homens se tornam lacivos, inflexíveis, destituídos de misericórdia, são orgulhosos, violentos, ávaros, independente das regras sociais. Eu sempre gosto disso aqui. Isso não é absoluto, gente. Tem exceções, mas é em regra o que acontece. Essas pessoas esquecem de Deus e dos homens. Esquecem-se que fatalmente vão morrer também. E que vivem tão somente em função das considerações desse mundo. Tais homens encontram dificuldade, gente, para entrar no reino do céu segundo, disse o Cristo. Porque eles já ganharam o galardão deles aqui na Terra. E não terão direito a nada melhor. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 a 25. Essa passagem diz o seguinte. É uma pergunta que fica, né? Vamos lá. E Jesus continuando, né? É mais fácil. Olha o que ele está dizendo. É mais fácil. Ele não está dizendo que nem que é impossível o rico entrar. Ele está dizendo que é mais fácil. Ele faz uma analogia do rico entrar no reino dos céus com passar um cabo, um cabelo no buraco de uma agulha. É óbvio que o provérbio original dizia elefante. Isso é um provérbio judaico. E ele dizia elefante. Mas Jesus falou em cabelo por ser esse o maior animal que se conhecia na Palestina. Então ele usou de uma coisa que era comum para o povo. Porquanto fazer passar um cabelo por fundo de uma agulha seria algo igualmente impossível. E aí a gente sabe que também o cabo do camelo usava a mesma palavra. O cabo feito com o pelo do camelo, que era uma linha grossa, para passar no fundo de uma agulha seria muito difícil. É isso que Jesus está falando. Embora em tempos modernos, nas cidades da Síria, as portinholas existentes em alguns muros sejam chamadas de olho das agulhas, em contraste com as portas maiores por onde passam as cargas, não parece haver alusão a essa portinholas nas palavras de Jesus. Ele está falando mesmo do cabelo, sim. Ou do cabelo, ou do cabo feito à base do pelo do camelo. Que a palavra em hebraico é a mesma. O Alcorão, no surate capítulo 7, versículo 37, tem um provérbio quase idêntico. O qual talvez tenha base numa antiga e independente tradução do Novo Testamento. Ou pode ter sido tomado de empréstimo do Novo Testamento, depois do ano 570, depois de Cristo. Quando a gente sabe que surgiu o Alcorão. Então, o Alcorão pode ter, baseado nisso, que ter criado também um provérbio e usado aí os dados que estão no Novo Testamento dessas palavras de Jesus. E também existe um ditado judaico que fala também sobre a questão de passar um camelo, um camelão, um elefante. Então, são coisas que a gente vai estudando aqui e vai vendo. Na literatura judaica, há a declaração que nem em seus sonhos um homem vê uma palmeira de ouro ou um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Então, é esse aqui, a declaração que está no judaísmo. Só que estou colocando aqui para a gente também... Isso está em Beracote, folha 52, versículo 2. É uma informação que a gente está trazendo aqui, porque é um ditado que tem um sentido parecido. As referências ao elefante, ao passar pelo fundo de uma agulha, encontram-se também em Beracote, no capítulo 52, versículo 2. E também em Bava Metzia, na folha 38, versículo 2. Que são... a gente vai encontrar também essa passagem. Alguns evangelhos mais recentes, por exemplo, o Místico 59, do século XII d.C., e algumas traduções armênias, dizem cabo ao invés de camelo. O que, no grego, representa uma pequena modificação de camelos para camilos. Sem dúvida, essa mudança teve, por finalidade, diminuída a impossibilidade do ato. Porém, não é menos impossível passar um cabo pelo fundo de uma agulha do que fazer passar por ali um elefante ou um camelo. É para mostrar que, assim... Porque as pessoas começaram a pensar assim... Ah, passar um elefante ou um camelo, então é impossível. E aí, quando você bota um cabo, é difícil passar, mas não é impossível. E a gente sabe que pode ter sido, sim, o cabo, por causa da questão das palavras. Camelos e camilos são palavras muito parecidas. E na hora de transcrever o I pelo E, pode ter havido algum erro de copista. E aí, de cabo, passou a ser camelo. Então, pode ter sido, sim. E essa mensagem do texto é clara, gente. Ela é muito clara. Os indivíduos de mentalidade materialista, que consomem a vida procurando adquirir bens materiais, só encontram satisfação nas riquezas ou na busca das mesmas. Então, é bem claro. E somente em casos raríssimos é que chegam a importar-se com as questões espirituais para encontrar a vida eterna. Então, o que está dizendo é o seguinte. Que quem é devotado à riqueza, ela tende a ser materialista. Só pensa nisso. E é muito difícil essas pessoas se voltarem para o lado espiritual. Não é impossível, mas é mais difícil. Gente, seria um erro aplicarmos o texto somente aos ricos. Porquanto, o materialismo tem realizado a sua devastação moral até mesmo entre os mais pobres. Como também entre pessoas que contam com muitos bens materiais. Materialismo, você tem materialista rico e tem materialista pobre. Então, o difícil é o materialista entrar no reino dos céus. Porque como ele não tem dedicação nada às virtudes espirituais, nada, a probabilidade de ele entrar começa a se tornar muito mais difícil. É nesse aspecto que nós estamos aqui falando e que Jesus também tem falado. E aí Jesus fala assim, ouvindo isto. A gente vê no texto, Mateus fala ouvindo isto. Que os discípulos ouvindo isto fizeram uma pergunta. A expressão, grandemente maravilhados, literalmente seria batidos fora de si mesmo. Sendo uma expressão forte para expressar grande surpresa. Hoje a gente vê assim, os discípulos ouvindo isto ficaram grandemente maravilhados. Mas lá na origem o termo certo era batidos para fora de si mesmo. Que a gente assim, por analogia, pode dizer que tem um significado parecido. Ser uma expressão forte para expressar grande surpresa. Eles ficaram surpresos com aquilo que Jesus disse. E este versículo, gente, indica que os discípulos até então aceitavam a ideia muito comum entre os judeus de que as riquezas evidenciam as bênçãos e a aprovação de Deus. E que, portanto, o homem rico tinha uma evidência inerente da aprovação de Deus. Os judeus tinham essa visão. Quanto mais rico, mais aprovação de Deus você teria. E aí Jesus desconstrói isso. Por isso que há essa admiração, essa surpresa dos discípulos. Essa expressão, essa grande surpresa. Batidos para fora de si mesmo. Caramba, ficaram assim, estarrecidos com essa colocação de Jesus. A ideia que eles formavam era essa. Se o indivíduo tem evidências de gozar a bênção divina, não pode entrar no reino dos céus. Então, quem pode entrar? Porque, assim, se os ricos têm a aprovação de Deus e eles não podem entrar no reino dos céus, quem poderá entrar? É essa a visão deles. Porque, como para eles, o rico tinha a aprovação de Deus e o pobre não, então, eles pensam logo nisso. Se o rico que tem não pode entrar, quem vai poder entrar? É esse o tipo de questionamento que nós estamos vendo aqui. O pobre, por sua própria condição de penúria, mostra que Deus não o está abençoando, abençoando, pois, de outra maneira, não seria pobre. Portanto, seria de se esperar que os pobres não entrassem no reino dos céus, e sim o rico. Isso, gente, na visão judaica da época. Eu estou deixando claro isso aqui para a gente não confundir as coisas. E tem diversos intérpretes que apresentam algumas interpretações menos prováveis do que aquela que já foi dada anteriormente, que a gente falou. A primeira ideia deles, a primeira interpretação, a que se baseia na suposição de que todos têm mais ou menos o mesmo apego às coisas materiais, e assim todos são semelhantes ao rico. Isso talvez expresse uma verdade. Isto é, que as pessoas não precisam ser ricas para serem materialistas. Isso é uma verdade. Pois o maternismo pode ser defeito até mesmo dos pobres. Essa ideia, porém, embora expresse certa verdade, a gente não vai dizer que não, não é ensinada no texto. Jesus não está falando nisso. Ele não está falando nesse aspecto. A segunda interpretação. Os ricos dispõem de meios necessários para realizar muitas coisas boas e humanitárias. E se nem os ricos podem alcançar o reino, como seria isso possível para os pobres, que não contam com os meios para praticar as boas obras? Essa interpretação, no entanto, como é evidente, está muito longe do verdadeiro sentido desse versículo. Jesus já não falou sobre isso, com certeza. Essas são as interpretações que a gente vai encontrando. A terceira. Outros pensam que a própria condição de ser rico condena o indivíduo abastado ou torna o menos digno de herdar o reino dos céus. Contudo, Jesus não ensinou que as riquezas são inerentes mais. Com alguma forma de enfermidade ou peste. Jesus não disse que o rico não vai entrar. Ele disse que existe uma dificuldade devido a acabar se dedicando ao Deus mamon, com a riqueza, é sobre isso. Quarta interpretação. Essa também está muito longe do sentido real desse versículo. É a que diz que as riquezas são mais e servem de obstáculo à entrada no reino dos céus, quanto mais ao pecado. Assim, as pessoas que têm pecado, que é a conexão de todas as criaturas, seriam, que todos nós erramos de alguma forma, certamente não podem alcançar o reino dos céus. Não, isso também é o que o texto ensina. As pessoas vão variando aí, buscando. O outro interpreta que nessa passagem de salvação não se refere à vida do outro mundo, e sim à vida no reino temporal. O reino da terra e os privilégios próprios desse reino. E que Jesus quis indicar que os ricos não teriam nenhuma posição de autoridade nesse reino. As pessoas vão buscando cada vez mais coisas que não batem com nada. E vamos terminando aqui, vamos fazer o arremate para a gente poder fechar. Contrariamente a todas essas explicações, é melhor compreendermos que os discípulos achavam, como o resto, na maioria dos judeus, que as riquezas evidenciam as bênçãos de Deus e a sua aprovação. E que, por isso mesmo, os ricos deveriam ser pessoas que finalmente seriam salvas, chegariam ao reino dos céus. Jesus, entretanto, ensinou que a posse de bens materiais não prova a aprovação de Deus, mas que usualmente o oposto é que expressa a verdade. Os ricos geralmente abusam de sua posição e poder, vivem a desrespeitar as regras sociais, independente de Deus e dos homens, e usam de suas riquezas para viver na licenciosidade, na superba e tantos outros vícios morais. Essas pessoas dificilmente entrarão no reino dos céus. E o pobre, se viver isso também, dificilmente vai entrar no reino dos céus. E a gente dá para notar, por seguinte, que Jesus concordava com os autores bíblicos, os quais tinham receio das riquezas e de seus efeitos entre os homens, e que ele rejeitou a ideia muito comum entre os judeus de que as riquezas necessariamente evidenciam a bênção de Deus. Pelo contrário, o risco afirmou que usualmente, após as riquezas materiais, só acerde o obstáculo à vista espiritual. Normalmente, não podemos dizer com todo. Então, ficamos por aqui, e semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação, Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus